Aqui em Três Lagoas, os dados, infelizmente, assustam. Infelizmente, nós temos dados aqui que eu posso afirmar que são vergonhosos, vergonhosos para nós homens. Kelly já está aqui com a gente no estúdio justamente porque é quem fez o levantamento desses dados, desses números, que infelizmente chamam a atenção, né, Kelly? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, Três Lagoas a mais... Só um pouquinho, desculpa, trava essa imagem para a gente aqui para não ficar dando aquele pleque. Isso. Três Lagoas, pelo menos aí, há três anos, está no ranking da terceira cidade, com mais casos de violência doméstica aqui em Mato Grosso do Sul, perdendo para Campo Grande, perdendo para Dourados. Não é nada bonito falar sobre isso, né, Rúdi? Não, pelo contrário. Esse ranking é um ranking que nós não gostaríamos de estar. É uma posição que Três Lagoas não gostaria de estar, mas, infelizmente, já são mais de 700 casos, somente entre janeiro até o mês de agosto, casos registrados pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Além disso, dois feminicídios aqui em Três Lagoas. E são casos aí que, muitas vezes, poderiam ser evitados. Poderiam ser, de alguma forma, não chegar a este ponto. Porque sempre começa, conforme a própria delegacia nos relata, nos diz diariamente, sempre inicia com uma agressão psicológica, também depois vai para uma agressão verbal, torturas, abusos, e aí chega, então, a agressão física. E, na maioria dos casos, a pessoa, o agressor, é um namorado, é o companheiro, é um ex-companheiro. E a vítima acaba sendo, submetendo a essas condições, quando, muitas vezes, alcança a independência financeira, e também quer terminar, simplesmente, um relacionamento e o parceiro não aceita. Então, os números deste ano são 720 casos, já é maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado, que foi 700 casos. E não para por aí, não, viu? O número também, Rude, de medidas protetivas, de pedidos de medida protetiva, esses pedidos são registrados na DAN, e depois encaminhados para o Poder Judiciário, já ultrapassa 500 pedidos. Você imagina só, né? Eu acabei de falar de medida protetiva, que é nada mais que uma medida legal, que está no papel. Então, só que a gente tem que falar muito sobre esse tema, muito sobre esse assunto, porque, neste momento, uma mulher pode estar sendo agredida aí no seu bairro. Uma mulher pode estar sendo vítima de um feminicídio aí na sua rua, por exemplo, agora. Por isso que é importante a participação da sociedade, esse diálogo tem que ter o tempo todo. E, quando a gente fala que uma mulher é vítima, ela deve ser protegida por toda a sociedade. Então, se você tem a sua vizinha, que às vezes, ah, mas é, isso aí não tem mais jeito, esses dois aí vivem brigando. Não. Infelizmente, às vezes, o final pode ser trágico. E aí, acabam engrossando uma estatística terrível, tenebrosa e triste para o nosso país. Exato. E é importante você, mulher, que sofre algum tipo de violência. Aqui em Três Lagos, nós temos vários canais, várias ferramentas que auxiliam essas mulheres. Nós temos ali o programa da Polícia Militar, o Promuse, que são militares que fazem esse tipo de atendimento, que acompanham as vítimas, que monitoram justamente quando há alguma medida protetiva. Temos também o CRAM, que é o centro de referência, com atendimento psicológico, psiquiátrico. Então, temos a Delegacia de Atendimento à Mulher, também, que faz a ocorrência, né, registra diariamente. Então, é importante que a mulher, também, não tenha mais medo de denunciar. Temos ainda o Disque 180, que é um canal anônimo, que você pode ligar e essa ocorrência acaba chegando até a Delegacia. Então, de extrema importância, né, Rúdia, que as mulheres fiquem atentas e denunciem, sim. Perfeito. Bom, só frisando, então, Três Lagos, num ranking estadual. Terceiro lugar. É triste, gente. Com mais de 700 casos, dois feminicídios. Vamos mudar essa realidade aí. É, querido, obrigado pela participação, pelas informações, pelos dados importantes que você trouxe aqui no TVC agora. Tamo junto.